Foi realizado na manhã desta segunda-feira no prédio da Câmara Municipal de Vereadores uma audiência pública requerida pela vereadora do PCdoB, Neide Viana cujo objetivo principal é sensibilizar a sociedade e o Parlamento Municipal para a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Vargem Grande O evento foi um espaço para debate coletivo e elaborações de propostas para proporcionar melhorias para as mulheres do município onde o tema central era o papel da mulher na sociedade Além da sociedade civil organizada, autoridades também fizeram-se presentes A representante da Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, Leda Rego A partir da criação da Procuradoria, a Procuradoria vai ser mais um órgão de defesa desta mulher Então a gente tem certeza que vai sim ajudar a diminuir os casos de violência Porque a Procuradoria vai orientar esta mulher, encaminhar esta mulher e esta mulher com certeza vai sair atendida e vai realizar o seu sonho que é o sonho de toda mulher é sair do sistema da violência A gente percebe que as mulheres a cada dia mais estão mais unidas justamente por conta desta violência E hoje nós temos as redes, que é a rede de enfrentamento à violência que é uma rede que é formada por todas as instituições ONGs, que é da sociedade civil E a rede de atendimento, que são os órgãos governamentais Que aí entra todas as secretarias, delegacia, ministério público e CRAS, CRES, todas Então a mulher vai estar sim amparada E nós temos certeza que a Procuradoria da Mulher de Vargem Grande vai sim ser um ótimo benefício para as nossas mulheres E Judite Guajajaras, representando a Secretária de Estado da Mulher Deputada Ana Mendonça A Procuradoria da Mulher vem para reforçar uma rede de assistência que já existe A Procuradoria se torna um caminho mais acessível para que as mulheres tenham acesso às políticas públicas específicas ou não para elas e que elas possam recorrer no momento de necessidade Até porque a gente tem um índice de violência no Brasil que é altíssimo contra a mulher, especificamente contra a mulher Então a Procuradoria desenvolve um papel muito importante nesse sentido Tanto preventivamente, quando ela faz ações para prevenir que esse tipo de atitude que esse tipo de violência e discriminação ocorra quando imediato, quando ela presta assistência direto àquela mulher que sofreu algum tipo de violência Durante o evento, muitos puderam tirar suas dúvidas em relação ao assunto A violência contra a mulher foi bastante debatido Rose fala a importância deste momento para a sociedade Mensurar a importância deste evento dentro de Vargem Grande É de suma importância para todos os vargem-grandenses Porque quando se fala de política para a mulher e de um fórum hoje relacionado para fundar em nosso município a Procuradoria das Mulheres Aqui no município de Vargem Grande é de importância para todo mundo É de importância para os homens e para as mulheres Porque quando é assassinada uma mulher, é assassinada uma mãe, uma filha, uma irmã Então é de importância para todo mundo E para nós mulheres é de suma importância Porque é a nossa vida que está sendo tirada É nós que estamos sendo violentados todos os dias Todos os dias nós mulheres estamos sendo violentadas Parabenizar este ato da Neide Viana, a vereadora Para chamar a população, para chamar os vereadores Que diga-se de passagem, só tivemos aqui dois vereadores E aí a gente já sensibiliza desde já que os vereadores É necessário se fazer parte dessa discussão Porque as mulheres de Vargem Grande Precisa do apoio deles Precisa, nós precisamos de homens e mulheres Que levantem essa bandeira Com certeza, porque a política da saúde da mulher Que está englobada também no Ministério da Saúde Faz parte dessa luta de conquistas E essa é mais uma conquista que as mulheres de Vargem Grande Com a representação da velha da Neide Estão lutando para conseguir E a gente trabalha sempre, é o foco também da saúde A saúde da mulher A política integral da saúde da mulher Que a gente faz todo um trabalho voltado também Para garantir as ações básicas mínimas exigidas pelo Ministério da Saúde A ideia da Procuradoria da Mulher aqui no município Partiu da vereadora Neide Viana Em entrevista, ela conta qual o principal objetivo desse projeto Surgiu a ideia a partir da grande violência que a gente vê No mundo, no país, em Vargem Grande contra a mulher E também porque participei de um evento na Assembleia Legislativa Há mais ou menos um ano atrás Onde vi que estava sendo criada a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa E futuramente nos municípios Então eu me propus a provocar essa discussão nessa sociedade Com audiência pública E apresentarei o projeto de resolução Para que os nobres colegas votem E seja criado na mesa diretora da Câmara Municipal de Vargem Grande A Procuradoria da Mulher A Procuradoria da Mulher é um órgão ligado à mesa diretora Mas que não recebe nenhum valor, nenhuma remuneração por isso Então, me proponho a ser Procuradora da Mulher em Vargem Grande Até o fim do meu mandato E dar minha contribuição para as mulheres de Vargem Grande Discutindo a problemática, articulando com órgãos Para trazer melhorias e políticas que afirmem o valor da mulher na sociedade É o outro para a luta da Mulher em Vargem Grande